Nossa dica aqui com o Dr. Nilton Tokunaga, diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Nilton, Feliz Natal, muita coisa boa pra você, pra sua família, pra essa equipe maravilhosa do HO. Eu que acompanho aí há tantos anos o trabalho maravilhoso que vocês fazem dentro aí do hospital. Sei o quanto vocês têm um trabalho não só de excelência com os pacientes, mas dentro da equipe de vocês. Um Natal maravilhoso, de muita luz, de muita paz. Que Deus abençoe vocês, que cuidam de tantas e tantas vidas. Nós da equipe aqui do HO desejamos a todos um Natal cheio de paz, harmonia. E que se a gente pudesse pedir um presente, que seja saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, um Feliz Natal a todo mundo.